Mota, vamos falar do Rótari, exatamente da sua função, da atividade do Rótari, não só na nossa cidade de Carpina, mas no estado de Pernambuco. Bom, o que é que o governador faz? O governador visita todos os clubes, que no caso do Distrito 4.500, somos 93 clubes, e o governador, ele leva as boas-novas do presidente TRI, porque nós estamos quase que no mundo inteiro, onde temos mais de 35 mil clubes e mais de 1 milhão e 200 mil pessoas praticando o Rótari. Então, o governador, ele traz as metas do presidente TRI para que os clubes sejam estimulados e para que as populações onde o Rótari atende possam ser melhor atendidas com novas propostas e novos projetos. As mulheres têm um papel fundamental no Rótari, é um trabalho diferenciado e, geralmente, as mulheres não são, não é por obrigação ser esposas dos integrantes de nós, homens que fazemos parte do Rótari, mas aí elas têm um papel diferenciado dos homens? É, antigamente, o Rótari, isso faz tempo, no Rótari não entrava mulher. O Rótari era só de homens, mas, de um certo tempo para cá, as mulheres entraram e, desde então, desde aquela época que existia a Casa da Amizade, que era onde as nossas esposas trabalhavam porque não poderiam estar junto conosco no Rótari. Mas, como isso acabou, hoje as Casas da Amizade, elas são menores, porque a maioria das mulheres, em vez de servir na Casa da Amizade, elas preferem entrar no Rótari para que possam fazer uma melhor prestação de serviço. É, apesar de eu não ser tão antigo assim, esse negócio de não só pode ser homem, só pode ser mulher, eu sou de uma época também que, aqui em Carpina, na minha juventude, eu participava de um colégio que só estudava homens, é um colégio salesiano de Carpina, aqui o colégio Santa Cruz, só mulheres, enfim, mas hoje isso não existe mais, e o Rótari não é diferente. Não, o Rótari não é diferente e eu acho que isso foi uma decisão sábia, porque a gente sabe que as mulheres vão dominar esse mundo daqui a pouco, vão ultrapassar o homem. Eu diria que já está dominando e a gente está ficando, vamos dizer assim, um pouquinho para trás. É, as mulheres é que estão andando realmente nisso. E a gente não tem que estar nem atrás, nem na frente, tem que estar sempre ao lado delas para que a gente tenha sucesso. E os senhores que estão em casa acompanhando esse programa, observem a reação das mulheres. A gente, basta dizer que as mulheres têm realmente, está tendo uma ação em destaque, aí elas reagiram, evidentemente, que positivo, rindo. E é isso mesmo, a gente hoje vê mulher em ações que antes eram só realizadas por homens, juízas, delegadas, enfim, mulheres bravas. É, começar pela presidenta, que está aí comandando o nosso país. Hoje a gente já tem uma, nossa diretora, Célia Giai, que foi eleita agora vice-presidente do RI, e quem sabe daqui a pouco a gente vai ter também uma presidente de RI, que ainda não tivemos. Hoje, presidente de RI, até agora, só homens. Mas vamos falar das ações, exatamente do Rotary. Aqui em Carpina, por exemplo, eu tenho sempre conversado com, vamos dizer assim, os companheiros aqui da cidade de Carpina, do Rotary Clube, a gente vê que o Rotary tem trabalho prestado à sociedade. Tem, o Rotary é uma instituição rica de valores, é uma instituição ética, e a gente sabe que onde tem a logomarca do Rotary, ali tem alguma coisa de respeito, de seriedade. E é por isso que hoje a gente tem um grande programa, que é o programa de intercâmbio de jovens, onde os jovens são intercambiados para os Estados Unidos, para a Europa, para o México, para a Ásia. E esse programa tem tido um sucesso fantástico, porque a maioria dos intercambistas que vêm para a nossa cidade pensam que aqui vão encontrar só índio. E, quando eles chegam aqui, eles têm uma grande surpresa, que não é bem assim que eles pensavam, e voltam para os seus países, dizendo as boas novas do que a gente faz, de como a gente vive. E esse intercâmbio, a cada ano, ele tem aumentado por causa disso. Os primeiros que vieram sempre voltam falando coisas maravilhosas do nosso país, de nossa cidade, de nossas cidades, porque esse intercâmbio é feito no Estado de Pernambuco, no Estado da Paraíba, no Estado do Rio Grande do Norte, assim como no país todo. Então, isso é uma coisa que Rotary faz e que, agora, depois de muito tempo, é que o governo do Estado começou a fazer, começou a imitar o Rotary e fez um intercâmbio de jovens para a juventude dos colégios estaduais. Mas o Rotary já faz isso há mais de 50 anos. Agora, você falou aí que o Rotary faz há mais de 50 anos e, na verdade, isso não era divulgado. Existe aquele bloqueio, não sei se hoje está mais aberto, as ações tão importantes do Rotary Clube, na minha opinião, devem ser divulgadas. Eu acho que é o que está acontecendo hoje. É, a gente, o pessoal do BUD, de RE, achou que a gente estava perdendo muito espaço com essa coisa de a gente esconder aquilo que a gente fazia. Então, eles definiram que nós temos que agir agora inversamente. Nós temos que propagar, temos que divulgar tudo aquilo que a gente faz para que a população saiba o que nós estamos fazendo e que exijam da gente uma prestação de contas daquilo que a gente está fazendo para aquela população. Então, é preciso que a gente tenha um certo cuidado na hora de dizer aquilo que a gente está fazendo para que a gente não exagere. Porque tudo o que a gente faz é absolutamente correto dentro da lei e você fica certo de que nada está errado. Tudo anda perfeitamente certo. Ah, que bom. Eu entendo até que o Rotary Clube é uma opinião de uma pessoa que não está se vivenciando desse trabalho dos senhores e das senhoras, mas entendo que o Rotary Clube está mais, vamos dizer assim, desburocratizado. Até o governador, a gente já encontrou em outras ocasiões, outros dirigentes, governadores dessa entidade tão importante para o mundo, que quando se apresenta em público, principalmente, aí vem todo engravatado, não é aquele símbolozinho que está aqui? Mas ele é o primeiro, evidentemente, que estou vendo aqui, bem informal, tranquilo, não encontrei ainda, está aqui a da blusa, é bom mostrar aqui, está exatamente o símbolo do Rotary, o símbolo internacional, mas eu falo daqueles broxinhos, tem uns que colocam na pele aqui e tal. Enfim, mas é importante que a gente observe o trabalho, gente, que essa entidade faz de bom para a sociedade, especialmente a cara mais carente, não é verdade? É, você falou essa coisa de desburocratizar. Eu sempre gostei de quebrar paradigmas. E a gente tem um trabalho muito grande para trazer o jovem para dentro do Rotary. E a gente sabe que o jovem, ele anda de sandália havaiana, ele anda de calça rasgada, anda com o iPhone, iPad o tempo todo. Então, a gente não pode proibir ou querer dar o exemplo para o jovem de que a gente só, em Rotary, só usa gravata, está empacotado, que a gente não usa também o tênis, que a gente também não usa a calça rasgada. Se a gente quer que o jovem venha para o Rotary, a gente tem que aceitar isso. Então, a gente não pode impor. E eu começo já vindo aqui para a televisão, para a TV nova, fazendo essa entrevista sem gravata, para desburocratizar e todos saberem que eu sou governador do Rotary, não sou governador do Estado. Muito bem, muito bem. Olha aí o doutor Eduardo Mota, dando as explicações, na verdade, sobre o Rotary. Para finalizar, a gente está com o tempo corrido, o que é que se faz? Qual é o critério para se participar, se integrar ao Rotary Clube? Bom, com certeza, as pessoas que estão em Rotary, elas foram chamadas e identificadas por algum companheiro, por algum rotariano. E vocês que estão vendo e nos ouvindo, nesse instante, vocês podem, de repente, se mostrar interessados. E que nós, os companheiros daqui de Carpina, com certeza, vão saber identificar cada um de vocês e vocês vão ser chamados para também participar desse exército maravilhoso de pessoas do bem. Muito bem. Olha, gente, a gente registra e agradece a presença, não só do governador do Rotary Clube Internacional, Distrito 4.500, mas das companheiras rotarianas que aqui estão, a Sandra, a Nícia, a Doroteia e as demais companheiras que estão aqui voltadas, enfim, para o bem social, acompanhando o governador que tem trabalhado. É um mandato de um ano, não é? Um ano só. É, de um ano só. Não pode ir para a reeleição. Não. Não tem essa de reeleição. Não, é reeleição jamais. Muito bom. Mas, olha, foi um prazer enorme recebê-lo aqui no nosso programa Voz do Planalto, da TV Nova Nordeste. A gente espera sempre contar, não é? Enfim, e divulgar as ações positivas do nosso Rotary Clube. Eu quero deixar um abraço apertado, forte, para todos os nossos ouvintes e dizer que o Rotary sempre estará à disposição dos mais necessitados. Muito bem. Muito bem. Gente, obrigado. Obrigado a todas que vieram aqui e ao governador Eduardo Mota, do Rotary Clube 4.500. Bom, e nós encerramos o programa. No próximo domingo tem mais. Tudo começando a partir das 22h30. Gente, obrigado pela atenção, não é? Que todos tenham uma semana maravilhosa. Uma semana de paz, de alegria e de muita saúde. Domingo, o compromisso renovado. Às 10h30 da noite, voltaremos com o nosso programa Voz do Planalto.